Preciso fazer uma faculdade. Pensa, 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 pensa. Tá, já sei o que fazer. Tá bom, eu realmente não sei o que fazer. Isso não passa só na sua cabeça. Passou na minha também, e eu não sei se te contaram, mas passa na cabeça de todo mundo que tem a ideia e a vontade de fazer alguma faculdade em algum momento da vida. Então, se você quer saber como que eu passo disso pra isso, continue assistindo esse vídeo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi. E aqui no meu canal eu falo sobre organização, produtividade, rotina de estudos e tudo que envolve a vida de um estudante. E no vídeo de hoje eu vim te ajudar nessa fase tão intensa, tão complexa na vida de um estudante, que é quando finalmente ele vai escolher qual faculdade ele vai fazer, qual curso, qual profissão ele vai decidir fazer na sua vida. Então, se você tá aqui nesse vídeo, talvez é porque você tenha acabado de pesquisar como saber qual profissão escolher, qual curso fazer, ou por já ter pesquisado isso em algum momento, esse meu vídeo foi recomendado aqui pra você. Então, hoje eu vou te ajudar com isso. Não sou uma profissional no assunto, gente, sou uma estudante. Hoje eu faço engenharia de produção. Mas, através da minha experiência, de como foi pra mim, eu sei que eu posso te ajudar de alguma forma nessa fase da sua vida. Então, primeiramente, eu já te adianto que não existe uma fórmula mágica pra você saber qual curso você quer fazer. Mas, eu te garanto que existem algumas coisas que podem ser feitas pra facilitar esse seu processo. E, claro, diminuir consideravelmente a sua chance de errar na escolha. Mas, então, pra isso, pra te ajudar a escolher qual curso você quer fazer, eu montei uma espécie de caminho com quatro etapas pra você sair daqui mais esclarecido da sua decisão. A primeira etapa é a etapa da eliminação. Então, assim, gente, antes de você pensar o que você quer fazer, qual que vai ser a profissão da sua vida, o que você vai escolher fazer pro resto da sua vida, e não pense assim, porque senão você vai pilhar, mas qual faculdade que você vai fazer, o que você quer ficar estudando por quatro, cinco anos da sua vida, começa pela eliminação. O que você não quer fazer? O que você não se vê fazendo? O que não faz sentido você fazer? Eu sei que pra você pode parecer que isso não faz muito sentido. Tipo, eu já sei o que eu não quero fazer. O que isso vai me ajudar a escolher o que eu quero fazer? Acredite, eu vou te contar daqui a pouquinho porque isso ajuda tanto com a sua escolha. Mas, então, o que você não se vê fazendo? Eu vou dar um exemplo pra vocês, gente. Na minha fase de escolher o meu curso, eu tava assim como você também, não sabendo o que eu queria, não sabendo o que eu gostava de fazer, não sabendo nada. Super confusa. E fazendo pesquisa de profissões e tudo mais, chegou o momento que eu já tava na fase das engenharias, pesquisando as diferenças das engenharias, e eu decidi pesquisar sobre engenharia química. Aqui no YouTube mesmo. Era o vídeo de uma menina que tava mostrando dia a dia dela na faculdade de engenharia química. E até uma dica extra, gente, que eu deixo pra vocês. Ver vídeo de outras pessoas na faculdade, vendo a rotina delas, me ajudou muito a entender um pouco melhor sobre cada curso. Então, eu indico muito vocês fazerem isso também. Chegou um determinado tempo do vídeo que ela falou assim, gente, agora eu vou pra parte mais legal da minha faculdade. E aí cortou pra uma parte do vídeo que ela tava vestindo um jaleco, trabalhando num laboratório. Gente, pode não fazer sentido pra você, mas quando eu vi que uma pessoa que cursa engenharia química, ou que trabalha como engenheiro químico, usa jaleco, me deu um desespero, gente. Eu nunca tinha me imaginado trabalhando de jaleco. E claro, gente, deixando muito bem esclarecido aqui pra vocês, não é sobre o jaleco em si ou não, mas o que aquilo remetia pra mim. O que brilha aos seus olhos, sabe? Quando você olha uma profissão, ou algo que remete a ela, ou algo que identifica aquela profissão, isso brilha aos seus olhos? A gente sempre caminha pra algo que vá nos fazer feliz. Seus olhos vão brilhar quando você vê um escritório com o seu nome na porta? Ou seus olhos vão brilhar quando você vê um jaleco com o seu nome, e você colocar aquele jaleco? Ou seus olhos vão brilhar quando você abrir uma empresa? O que que vai fazer brilhar os seus olhos? Você não precisa nem deve fazer algo que não faz sentido pra você. Por isso que essa parte eu considero muito importante. O que que você não se imagina fazendo? Porque isso você já elimina vários cursos. E você reduz a sua quantidade de opções. Então nessa fase de escolha, gente, nada pode passar de estar percebido. Nenhum detalhe daquilo que você não gosta, daquilo que você gosta. Todo detalhe é importante nessa fase de você escolher qual faculdade, qual curso você quer fazer. Então já anota aí. Todo detalhe é um grande detalhe. Se você não se vê fazendo isso, se não combina com você, você já tem pelo menos uma de algumas respostas que você precisa. E o segundo motivo pra essa parte ser tão importante. Quando eu olhei o engenheiro químico que usava jaleco, que eu falei, eu não me imagino trabalhando assim, eu consigo imaginar um pouco mais no que que eu me imagino fazendo. Então quando eu vi aquele vídeo, eu falei, eu não me imagino trabalhando em um laboratório, mas eu me imagino trabalhando em um escritório. Eu não me imagino fazendo experimentos, mas eu me imagino trabalhando com planilhas no computador. Então talvez hoje você sentado aí na sua cama, deitado na sua cama, não sei onde você tá assistindo esse vídeo. Talvez quando você pensa o que que eu me imagino fazendo, não vem nada na sua cabeça, porque você tá levando em consideração as suas experiências do dia a dia. Mas, quando você procura ali uma profissão, você fala, não, isso aqui eu não me imagino fazendo isso, porque eu me imagino trabalhando de outra forma, fazendo um pouco diferente, nesse outro modelo. Então o seu cérebro, ele começa a mandar mais informações pra você. Essa minha primeira fase de eliminação, gente, eu peguei uma lista dos cursos mais conhecidos, e fui riscando, isso aqui não, isso aqui não, e quanto mais eu pensava no que que eu não queria fazer, mais o meu cérebro mandava informações, dizendo, isso aqui não, porque você gosta mais disso. Essa outra aqui não combina muito com você, porque você não tem muito esse perfil, o seu perfil é mais assim. Então isso me ajudou muito. Depois dessa primeira parte de eliminação, como que eu prossigo nesse caminho pra escolher o curso que eu quero fazer? Em muitos sites que eu pesquisava na época que eu tava procurando meu curso, sempre era dito assim, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Você gosta de passar seu tempo fazendo o quê? E essa é uma pergunta muito boa, gente, só que inicialmente ela é uma pergunta rasa. Então como que eu posso melhorar, transformar essa pergunta pra que de fato ela funcione? Quando eu respondo, gente, ah, eu gosto de passar o meu tempo jogando tal jogo, eu gosto de passar meu tempo fazendo isso, na verdade a gente gosta de fazer uma coisa ou outra coisa, pelo sentimento que aquilo nos proporciona, pela sensação que aquilo traz pra gente. Então por exemplo eu, quando eu era mais nova eu gostava de um jogo chamado Racha Cuca, não sei se vocês conhecem. E eu gostava em específico do teste Einstein. Por que eu gostava daquilo? Qual que era a sensação que aquilo me trazia? Qual que era o sentimento que aquilo me trazia? Aquele jogo era um jogo de lógica que me dava um problema, me dava um desafio e eu tinha que resolver aquele problema, aquele desafio. Eu tinha um cenário na minha frente com algumas dicas, com algumas questões e eu tinha que achar a solução pra aquele problema. Hoje em dia, gente, a faculdade que eu faço, Engenharia de Produção, até se você quer saber um pouco mais sobre Engenharia de Produção, tem um vídeo aqui no canal que eu postei esses dias que eu falo sobre o curso de Engenharia de Produção, tudo que você precisa saber sobre o curso. Então se é do seu interesse, depois você já assiste. Mas então era aquilo que aquele jogo me proporcionava. Eu gostava de passar o meu tempo jogando aquele jogo, porque ele me dava essa sensação. Então com as coisas que você faz hoje, o que você gosta que ela te proporciona? Você gosta do sentimento quando você faz alguma coisa e você vê que isso ajudou alguma pessoa? Você gosta do sentimento de quando você aprende algo novo e depois você pode ensinar alguém sobre aquilo que você aprendeu? Você gosta da sensação de criar coisas novas, de criar casas, de criar desenhos, de criar roupas? Qual a sensação que você gosta? Você gosta da sensação de descobrir através de pesquisas? Você gosta da sensação de resolver problemas? Nessa fase você precisa ser muito sincero com você mesmo, muito atento com as sensações que você tem, com os sentimentos que você tem. Quanto mais você se ouvir, quanto mais você der atenção para você mesmo, fica muito mais fácil você tomar a sua decisão. Eu tenho certeza, gente, que com essas duas fases até agora, você já vai te direcionar para alguma área que se identifique com você ou que você se identifique com ela. Seja a área da criação, seja a área da comunicação, seja a área de exatas, a área de lidar com pessoas. Então, gaste tempo fazendo isso, gaste tempo observando você. Essa é uma fase que você precisa se observar. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. A terceira etapa do nosso caminho. Uma das coisas que me ajudou muito também, foi assim, basicamente tomar a cartada final da minha escolha, da minha decisão. Depois de eliminar os cursos que eu não queria, depois de prestar atenção nas reações que eu gostava de sentir, que as coisas me proporcionavam, já tinha alguns possíveis cursos que eu faria. Então, a partir disso, gente, eu fui pesquisar na internet a grade desses cursos. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Porque, gente, a verdade que eu vou contar aqui para vocês é que poucas pessoas falam. A grade do curso diz muito mais do que o próprio nome do curso. Poucas pessoas falam isso, mas é a verdade. Engenharia de produção, por exemplo. Quando eu escuto engenharia de produção, inicialmente eu penso tem a ver com o quê? Processo, produção. Inicialmente não passa na minha cabeça que pode ter matéria sobre empreendedorismo, pode ter matéria sobre marketing, pode ter matéria sobre tomada de decisão. Então, quando você pega um curso e você olha a grade do curso, você tem seus olhos abertos sobre o que aquele curso vai te proporcionar. Então, agora que você já fez a eliminação, que você já pensou naquilo que você gosta de sentir nas suas reações, pega esses cursos aí que sobraram e olha a grade. Talvez ainda você não tenha certeza do seu curso, mas você já tenha em mente em qual instituição você quer fazer. Então, vai lá no site daquela instituição, escreve o nome do curso que lá aparece a grade do curso, as matérias que tem, o que o curso vai te oferecer. E eu tenho certeza, gente, que isso vai te direcionar ainda mais. Então, é uma segurança maior de dizer sim para esse curso que você está pensando em fazer. Ou vai te dar aquela coragem para você dizer, não, isso aqui realmente não combina comigo. E por último, essa é uma parte que eu quero mais tranquilizar você. Porque sim, essa é uma parte muito importante nesse processo. Calma. Dê um tempo para você, sabe? Não fica pressionado, pilhado com a cabeça assim a mil. Não precisa disso. Você não precisa ter essa sensação, esse sentimento de pressão sobre você, não. Talvez as pessoas que estudam com você, as pessoas que estão com você, elas já sabem o que querem fazer há um, dois anos. E você pensa, poxa, como que essa pessoa já sabe, ela tem a mesma idade que eu, como que ela já sabe o que ela quer fazer para o resto da vida, eu ainda não sei. Mas você não precisa disso, você não precisa dessa comparação, você não precisa colocar esse peso sobre você. Eu não sei quantos anos você tem, se você tem 16, 17, 18 anos, mas independente, se você está saindo do ensino médio agora, realmente é muito difícil você ter certeza do que você quer cursar, ainda mais quando você coloca essa frase na sua cabeça, o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então sim, é muito importante você pesquisar, você ir atrás, você se preocupar com isso, realmente é muito importante. Então eu indico, você pesquisa mesmo, faz o teu máximo para evitar diminuir a chance de erro nessa tua escolha. Quanto mais pressão você coloca sobre você, quanto mais você fica pilhado, quanto mais você fica nervoso para tomar essa decisão, mais os seus olhos não conseguem ver o que talvez esteja bem na sua frente. Por isso que eu falo, seja sincero com você mesmo, sabe? Muitas vezes você sabe que tem um curso que você quer fazer, só que você não admite que você quer fazer ele pela expectativa das outras pessoas, ou talvez porque não seja aquele curso que você vai ganhar rios de dinheiro. E sim, é importante realmente pensar nessa parte da questão financeira, porque nós fazemos uma faculdade, essa é uma das nossas vontades, né? Que a gente estude para ter também uma vida estável. Mas sabe, não pense só nisso, seja gentil com você também. Esses dias eu escutei uma frase, se dinheiro não fosse o problema, o que você estaria fazendo nesse momento? O que você gosta? Como que seria a sua vida? Se dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria? Então assim, vai com calma, seja observador, seja analítico, não pressionado, mas com tranquilidade. Eu tenho certeza que você vai encontrar essa resposta que você tanto procura. Posso até contar em outro vídeo aqui para vocês, mais detalhado, gente. Mas eu não saí do ensino médio e fui direto fazer faculdade, primeiramente porque eu não tinha condições financeiras. E na época eu queria, eu tinha a ideia de fazer um curso, mas eu acabei não fazendo e hoje eu fico feliz de não ter feito aquele curso. Porque depois de um ano fazendo cursinho, eu encontrei engenharia de produção e hoje é um curso que eu me identifico muito. E nessa fase da minha vida eu não me identifico mais com aquele primeiro curso que eu tinha em mente. Eu me identifico com o curso que eu estou fazendo hoje. Então por isso que eu falo, você está saindo do ensino médio agora e você quer fazer um cursinho para dar tempo de você pensar, para dar tempo de você escolher, faça isso. Eu realmente na minha época me comparei bastante com as pessoas da minha sala que já tinham certeza do que queriam fazer. Gente, hoje muitos deles nem estão mais fazendo faculdade, trancaram, pararam no meio do caminho. Então não é justo você se comparar dessa maneira. Vai com calma, vai no seu tempo, vai dar certo, você vai conseguir encontrar uma profissão que você vai ser feliz, que você vai gostar de estudar, que vai combinar com você, e que você vai gostar de passar tempo. Vai dar certo. Então do fundo do meu coração, gente, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu sempre trago aqui no canal um vídeo sobre a minha rotina, mas que de alguma forma te inspire, te motive, te ajude. E vai ser um prazer ter você aqui comigo. Deixa aqui nos comentários o que você está pensando em fazer, qual curso você está pensando em escolher, para a gente ficar um pouquinho mais próximo. Então esse foi o vídeo de hoje, gente, foi um prazer gravar para vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Agora aproveita para fazer um tour aqui no canal e ver os outros vídeos. E eu desejo grande sucesso para você, independente da profissão que você escolher. Tenho certeza que se você está procurando tanto essa resposta, é porque você tem a vontade de se entregar e se dedicar a esse curso. E é isso que vai te fazer ser o grande profissional que você deseja ser. Então, gente, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!